Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai derreter, e o povo passa a fome, o povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu, desarmo com carinho as armadilhas que entravam, meu caminhão, a vida natural. Mas sempre tem um grilo, cri, 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 criando o meu prazer. O povo passa a fome, o povo quer comer. Varões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos, não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta compre o seu dever. Mas dando no que der, já sei que um dia vou morrer. Do povo tanto o que dizer. Olá, o Estação Cultura está no ar ao som desse clássico do Ney Lisboa. E tem muito mais, o programa de hoje traz uma dica de artes visuais. Preparamos uma matéria sobre a mostra Patrimônio Material, as lendas urbanas de Porto Alegre. Também vamos falar com o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro, sobre as novidades da Feira do Livro de Porto Alegre, que acontece em outubro e novembro. E agora nós vamos conversar com o Ney Lisboa, no dia 15 de outubro. Ele e o Augusto Lix vão apresentar o show dos 40 anos do disco Para Viajar no Cosmos Não Precisa Gasolina. Uma obra que marcou toda uma geração e continua muito viva. Olá, Ney, seja muito bem-vindo aqui à Estação Cultura. Obrigado, prazer estar aqui mais uma vez. Um abraço para os telespectadores, para vocês. E parabéns, né? 40 anos de trajetória desse álbum inaugural. Normalmente o artista, quando olha em perspectiva para esse, que é o teu primeiro trabalho registrado, faz uma avaliação também do percurso. Como é que tu avalias hoje esse álbum, que foi um marco do início da tua trajetória? É, e o Para Viajar no Cosmos se junta a outros três álbuns que esse ano aniversariaram de forma inteira, em décadas. Porque foram 30, 30 e 40 anos de lançamento. Então, estou passando o ano comemorando, celebrando esses aniversários. E o Para Viajar é o mais longínquo deles. É o primeiro disco, que é o que ficou, de fato, como uma coisa muito icônica, eu acho, para aquela geração dos anos 80, 70 e 80, da qual eu faço parte, quando comecei a cantar e tal. A gente está vendo imagens, não é, do disco? A geração bonfiniana, né? Aquele bom fim dos anos 80, muito intenso, muito ativo. Todo aquele período pós-ditadura que a gente vivia ali, então, assim, de uma busca de um respiro, de liberdades e tal. Eu acho que ele tem muito disso, é muito significativo mesmo. É um repertório que, na verdade, não está normalmente no meu set list, pouca coisa dele. As parcerias com o Augustinho, com o Augusto Lix, Para Viajar no Cosmos, Não Pergunte a Hora, eventualmente estão. Mas o resto do disco, para mim, é um pouco distante, até datado e tal. Mas, em termos de comemoração, de celebração, vai ser muito bacana. Mas é um disco muito querido do público que te acompanha, não é, Ney? E foi produzido de forma independente. É. Ele foi, de certa forma, um precursor do crowdfunding, junto com o disco do Nelson Coelho de Castro, que é anterior, que fez aqui em Porto Alegre, primeiro, uma venda por bônus antecipada do disco, que as pessoas recebiam depois. E eu fui na esteira e fiz, Para Viajar no Cosmos também, parcialmente dessa forma. E foi financiado, em parte, por uma venda antecipada de Neyles Bônus. A gente não sabe o que a gente chama. Quer dizer que agora vai ser uma rara oportunidade, não é, do público poder acompanhar na completude esse álbum, já que, como tu disseste, ele fica meio que registrado daquele teu início de carreira e que, né, normalmente uma ou duas composições estão ainda incluses, né, nos shows de agora. Então, é uma oportunidade de até voltar para aquele momento, né? Vai ser o único, também por um reencontro com o Augusto, se a gente não toca junto, há 35 anos, né? O Augusto vem para o show, vai fazer todo o show, não somente com o repertório do Praia de Ano Cosmos, e com a companhia também do Paulinho Spekóvia. Obrigado. Do Paulinho Spekóvia na guitarra, no violão, no contrabaixo, o Paulinho vai estar de múltiplo instrumentista ali. E do Giovanni Berti na percuteria, do Luiz Mauro Filho nos teclados, né? Mas vamos fazer uma sessão acústica também, o Augusto, com um repertório inédito da época, parcerias que nunca foram gravadas e tal. E uma sessão de blues, que a gente costumava fazer também um show só de blues, aqui no antigo e saudoso Bar do IAB e tal. Então vai ser um remember geral, assim, né? Na geração, acho que vai ser bem emocionante. E já que a gente está relembrando, você foi em turnê com o Antônio Carlos Falcão, não é? Para divulgar esse disco. E foi uma turnê muito marcante, com várias histórias, não foi? É, a turnê com o Falcão, acho que até mais de uma vez a gente rodou aí o Estado junto com... Mas ela foi posterior um pouquinho ao Pra Viajar. Foi a partir de 84 ali que eu tinha lançado Nove Suor e tal. Nossa, isso daria outra entrevista, outra saudade, de outro show, outro reencontro maravilhoso. Ó, quem sabe, então, depois de encerrar, né? Agora, essas décadas, né? As de 10, 20, 30 e 40 anos comemorativas, né? Desses álbuns, que aniversaria em 2023, né? Quem sabe para o futuro. E nem é importante também registrar que era um período de muita efervescência, né? Como tu mesmo disseste, né? Tu frequentavas a Faculdade de Música nessa época, com contemporâneos que hoje também são músicos queridos nossos, Zique Gomes, Nikolaevski, né? Bebeto Alves. Foi um período, assim, de juventude, assim, muito profícuo também pelo momento político que a gente vivia, né? Muito. Tinha uma atividade muito cultural, muito intensa, né? Da qual eu participei mais do que dentro de sala de aula na universidade, eu ficava pelas rodas de som e movimentação que tinha, a penha folclórica, que era uma coisa fantástica, um festival anual, assim, tinha muitos estudantes de convênio aqui, músicos, né? cantava e tal. E, enfim, aquilo que arredondou no céu da terra, depois, em 82, de tudo isso eu fiz parte. Quando eu saí, isso era final dos anos 70 ainda, né? Antes do disco. Quando eu fui fazer o primeiro show no teatro, já fui com um público angariado, conquistado, nesse, no ambiente universitário. E você tem um público muito fiel, não é, Ney? Inclusive, a primeira sessão já está com ingressos esgotados desse show e foi necessário abrir uma nova sessão. Isso, a sessão das 18 está esgotada, das 21 horas ainda tem ingressos. Alguns corram. É, aproveitem, os ingressos são ali pela plataforma do Simpla, né? Depois a gente reforça o serviço, é o simpla.com.br, que as pessoas já estão acostumadas ali também a recorrer. É uma oportunidade agora, quem está sintonizado no programa, já dá uma conferida ali no site para reservar, porque agora é dia 15, né? Temos tempo, porém os ingressos são limitados, né? É, o teatro não é tão grande assim, o CHC, muito legal, muito lindo, mas corram porque esgota fácil. E você pretende trazer músicas de outros discos nesse show também? Não, o repertório do show é o repertório do Pra Viajar, e como eu falei para vocês, é um set de músicas inéditas da época e de blues, estandas de blues. Tu também navegaste pelas letras, né? Pela escrita, tu tem duas publicações, né? E de que forma a parte da escrita, para além da composição das músicas, ela te acompanha? Tu ainda tens o hábito de escrever, tu foste cronista por um tempo, como é que isso participa da tua rotina? Hoje ela é mais musical mesmo, voltada para a tua produção artística originária, digamos assim. Hoje é dividido entre a música e a produção. Eu estou muito do lado empresarial da coisa, gerenciamento da carreira, chegando à idade da aposentadoria, assim. Escrever é uma coisa que eu... Eu lancei dois livros com um intervalo de 15 anos, um entre um e o outro. Então, é uma coisa muito eventual, escrever prosa, e que eu tenho que buscar um tempo largo para conseguir, não tem essa tarimba do jornalista, por exemplo, de rapidamente desenvolver um texto. Então, eu curto muito, mas eu sou muito chato comigo mesmo, fico reescrevendo. Muito crítico com a tua escrita. Muito, intensamente. Então, larguei. Teve um momento que já não dava para conciliar com a agenda de shows. Com a gestão da carreira, que também toma tempo. E o teu último EP foi Pandora, em 2021. Tem alguma coisa, algum plano pela frente aí? Algum novo trabalho para sair? Meu plano é conseguir um espaço para construir um novo repertório, que também, a composição também é difícil de achar tempo para... Tem algum material sempre ali, a espera, a espreita de uma oportunidade, de um disco para se lançar. Quem sabe em 2024 acontece. Legal, a gente fica no aguardo aí das novidades. Então, vamos lembrar o serviço para viajar no Cosmos. Não precisa gasolina. 40 anos, ali no CHC da Santa Casa, no dia 15 de outubro. A sessão das 18 está esgotada, mas ainda tem ingressos para das 21. Ney, você segue então com a gente, para tocar mais um pouco. E agora vamos a uma reportagem. Patrimônio Imaterial. As lendas urbanas de Porto Alegre é o título da amostra de longa duração no Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo. A Pathy Salvadori foi visitar a exposição e aproveitou para conferir os locais pela cidade. Lendas ou realidade são histórias que formam e ajudam a compor no imaginário de Porto Alegre. Cultura oral para dentro do museu. Histórias já conhecidas que foram compiladas num trabalho da pesquisadora Marli Regiane Dávila Pereira como um inventário, produzindo um registro das lendas tradicionais da capital. Geralmente quem vem aqui são escolas com estudantes de todas as séries, no caso. E a gente sempre traz essa questão das lendas urbanas como sendo uma forma de a gente poder refletir sobre um contexto social, econômico, cultural de um certo período da nossa história da cidade. Todas as lendas aqui já são bem conhecidas da cidade. São as Lágrimas da Lobirici, a Maria de Golada. Tem umas que são um pouco menos conhecidas, como a Moça que Dançou Depois de Morta. A gente também tem uma que não é bem lenda, no caso. Ela é mais um relato que acabou... O lugar acabou ficando muito famoso, que é o Castelinho do Alto da Bronze. Fica ali no centro da cidade. E nesse castelinho uma moça ficou aprisionada por um tempo devido aos ciúmes do marido, no caso. Então é muito mais um relato onde se criaram uma lenda por ser uma construção meio diferenciada do que a gente pode ver no resto da cidade. Relatos foram transformados em desenhos com reforço no aspecto lúdico pela artista Mari Fröner, localizados nos diferentes espaços da cidade. E as lendas também têm um meio fantasioso, digamos, mas elas também têm essa questão da verdade, de algumas partes que a gente consegue encaixar na nossa história, para a história da nossa cidade, para a gente poder refletir como é que ela foi fundada, quais são as raízes delas, digamos assim. Essas lendas, elas ajudam também a gente a refletir como na nossa própria cidade isso também está presente e como é que a gente pode apresentar isso de uma forma mais ilustrativa dentro do museu, para que possa vir visita, para que a gente também possa refletir sobre o que a nossa sociedade quer no futuro. Então por isso que a gente traz essas lendas nessa reflexão, elas nos ajudam a interpretar. A exibição ainda apresenta objetos e fotografias do acervo do museu que remetem aos personagens da época e aos locais onde as histórias surgiram. Bacana, vale a pena conferir. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta rapidinho com mais música e informação. É isso, tente só. Não sei nada sobre esse assunto que trazes à tona Desci lá atrás Já fui e não vou Enfrentar o sonho desse palco de salão Desci lá atrás Já fui e não volto pra dizer Que tudo foi um ledo engano Não volto pra colar os pratos Que atirei ao chão Não me pergunte a hora Desci lá atrás Desci lá atrás Já fui e não vou Enfrentar o sonho desse palco de salão Desci lá atrás Desci lá atrás Já fui e não vou Não volto pra dizer Não volto pra dizer Que tudo foi um ledo engano Não, não volto pra colar os pratos Que atirei ao chão Não me pergunte a hora Não me pergunte a hora Que maravilha Nós estamos recebendo o Ney Lisboa aqui no Estação Cultura Daqui a pouco tem mais E agora vamos conversar com o presidente da Câmara Rio Grandense do Livro Maximiliano Ledur Sobre as novidades da edição 69 da Feira do Livro de Porto Alegre Que acontece de 27 de outubro a 15 de novembro Maximiliano seja bem-vindo ao Estação Cultura Tudo bem? Muito bem-vindo Olá, boa tarde Boa tarde, Lívia Acho que a principal mudança não é A ampliação do horário de visitação Qual o novo horário E era uma reivindicação do público? Pois é É uma reivindicação que já vem há muito tempo De ter um horário único Para não confundir Tem muitos pais que levavam as crianças de manhã E a feira não estava aberta Então agora facilitou para todo mundo Junto com toda a entidade A gente fez uma assembleia e decidimos que o horário será das 10 da manhã às 8 da noite para toda a feira Então facilita, podem nos visitar pela manhã que teremos muita programação também pela parte da manhã É importante também reforçar esse ano o Tabajara Ruas, o Patrono E tem outras atrações além do Patrono que está ali todo dia cuidando, zelando da feira Pois é, o Patrono é o nosso homenageado este ano Também é outro que já vinha nas listas dos patronáveis há muitos anos Pelo menos 20 anos ele está nessa lista E mais do que merecido recebeu agora E o Tabajara mostra que realmente o livro é a base de tudo O Tabajara é teatro, é música, tudo parte do livro Cinema, música, teatro, tudo vem, tem o livro como base E a Feira do Livro mostra isso A gente tem muitas peças teatrais, contação de história, música Então a Feira do Livro também tem toda essa diversidade também de cultura Há mostras de quadros e outros eventos dentro da própria feira Para vocês terem uma ideia, a feira este ano vão ser quase mil eventos dentro desses 20 dias de programação É uma feira que tem 20 dias também Ela tem a característica por ser popular, por ser no centro de uma praça pública Sem cobranças de ingresso Então todos os eventos que são dentro da feira não tem custo É palestra, é workshops, é mesa redonda O pessoal pode participar Então vão se agendando que faltam 30 dias Então já tem aquele friozinho Contagem regressiva agora Contagem regressiva, aquele friozinho na barriga Pessoal já fica na expectativa Vocês não fazem ideia do que tem para fazer ainda para a feira Chega no primeiro dia de feira o pessoal e aí muita coisa já passou Mas agora a gente está Ufa, né? Agora a gente está Trabalho intenso, não é? Programando a montagem Aí tem essa questão da chuva que é triste para a cidade Que vem causando prejuízos para todo mundo Então, mas a feira está com a programação de iniciar já a sua montagem a partir do dia 14 Então está tudo muito próximo E alguns destaques já são conhecidos, não é? A gente pode citar alguns Por exemplo, o Nelson Mota estará aqui para falar sobre Lupicínio Rodrigues, não é? Com o Arthur de Faria Que outros destaques você traz para a gente? Eu posso trazer em primeira mão, que a gente vai começar a divulgar hoje Vai ser o Miguel Nicoleles, que ele é um neurocientista É um dos 20 do mundo, um dos principais neurocientistas do mundo Ele vai estar aí numa mesa para falar sobre a inteligência artificial Os grandes riscos e o potencial que a gente tem também De utilizar a inteligência artificial Então vai ser uma mesa bem bacana Mediada pelo Gilberto Schwarzman Então, vão ter muita coisa bacana nessa feira Como já falou, tem a Bela Gil para falar também sobre gastronomia Que ela é mestre em gastronomia Então vai trazer algumas... Nessa mesa ela vai trazer o que ela entende Então a gente vai ter bastante novidades e muita atração na feira Isso a gente traz essas atrações para que a feira fique repleta De gente curtindo cultura Essa efervescência do livro é muito importante Para criar novos leitores, que é o grande propósito da feira Criar o hábito da leitura, que no Brasil ainda é muito baixo Esse porcentual das pessoas que têm o hábito da leitura Então a feira do livro é para isso Trazer as criançadas para começar a incentivar cada vez mais A criar esse hábito da leitura E como tu disseste, a equipe da organização já está a pleno vapor E tem atividades e processos que já estão em curso E que é importante lembrar Falavas da formação de leitores Tem ainda em curso o processo de inscrição Para agendamento das escolas, que é importante É um clássico da feira receber esses pequenos leitores Exatamente, a visitação das escolas é muito grande Esse ano a gente teve o apoio do SEBRAE Dá para destacar bem o SEBRAE Está nos apoiando, a gente vai conseguir trazer Mais de 500 turmas escolares para a feira do livro E ainda estão abertas as inscrições para as escolas que querem vir Procure o site da Câmara do Livro Câmara do Livro.com.br E ali tem todas as informações para inscrições de novas turmas Para visitarem a feira do livro E durante todo o período também elas podem visitar Mas com agendamento é bacana que a gente coloca a criança com o autor Vai ter vários momentos na feira Com esse encontro do autor com os leitores Isso para mim é a parte fundamental da feira Com certeza E também estão abertas as inscrições para a seleção de expositores Da mostra Traçando Histórias Sim, também estão abertas até sábado, se não me engano Também tem todas as informações sobre o Traçando Histórias Dentro do nosso site E em breve também teremos o site da feira do livro Com a programação completa Como tem programações sendo confirmadas ainda O site não está no ar ainda Mas aí no início da próxima semana Segunda ou terça já teremos o site com essa programação E com mais novidades ainda Espero conseguir trazer bastante novidade Que agrade o nosso público Então é só seguir o site a partir da próxima semana Já tem o perfil no Instagram Que é o arrobafeiradolivropoa E lembrando, de 27 de outubro Até o dia 15 de novembro Essa nossa feira ao ar livre Tão querida, não é? Tão democrática É, a feira é isso Agora tu falaste a palavra correta Tão democrática É uma feira popular Eu estive agora na Bienal Para mim um dos maiores festivais de literatura É a Bienal Mas a grande diferença para a nossa É que ela é gratuita A Bienal para a China A Bienal tu já marcha lá com 400 reais de ingresso Desculpa, 40 reais de ingresso Mais estacionamento E ele é sempre num lugar mais longe Sim, exige um outro tipo Mas é um mega evento Traz muita coisa bacana também A diferença para a nossa feira é essa Não tem cobrança de ingresso É num centro de uma cidade As barracas são acolhedoras Então não tem mega Barracas, megas estruturas É aquela barraca simples Que também é bem acolhedora E a gente consegue atender todo o público Para que todo mundo se sinta sempre à vontade e acolhido Exatamente E a TVS está sempre presente fazendo a cobertura Não é? Sempre é importante o papel da imprensa A TVS sempre foi parceira da feira do livro Porque existe a feira antes da imprensa E depois da imprensa Porque com a imprensa a gente ganha essa divulgação Esse espaço é fundamental Para que a gente apresente Por um nome como Miguel Nicoleles Na feira do livro de Porto Alegre Obrigado Ele mora praticamente no exterior É um neurocientista Os maiores do mundo A gente conseguir trazer para essa feira E ele vem provavelmente pelo carinho E pela admiração que ele tem por esse grande evento Legal, muito obrigada Maximiliano Mais uma vez, muito obrigada E sucesso nessa feira Que é sempre sucesso na capital Eu que agradeço Um abraço E o programa desta quarta-feira está terminando Você fica agora com o Ney Lisboa Até amanhã Tchau, tchau Até Quando bebo, bebo até cair Quando fumo vira chame, né? Quando faço amor, eu quero mais E quando jogo bola, sou pelé Sou formão, eu quero, 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 quero Quero tudo pra mim, quero o meu É meu, é meu, é meu, é meu, é meu É meu, é meu Eu confesso, eu quero é sucesso Eu me entorto, depois passo mal Eu me atrolho, depois pago o preço Eu mereço, eu sei que sou, sei que sou, sei que sou A mãe do Brasil Quando faço amor, eu quero mais